Aí. Dilma piadista mandou uma mensagem pelo Pix. Salve cabeça caixa de pizza. Você. Qual o contrário de otorrinolaringologista? Não. Hein? Oto chorando laringologista. Cá, 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 cá. É bã, é bã, cara, é bã. É bã. É bã. Inimigo do orgasmo mandou uma mensagem pelo Pix. Piada ruim, velho. Calma, meu calanguinho. Na tribo também tá proibido. Bota o Sabia pra cantar. A mão amiga, a punhetona. A gente tá com esse negócio aí só com liminha, velho. Mandou uma mensagem pelo Pix. Notícia urgente. Jogador da Fúria é sequestrado no Rio e levado em cadeira de rodas por uma mulher no banco para sacar dinheiro. F. Cara, não é F total, cara. Mano, cara. Batilta mandou uma mensagem pelo Pix. Galo Salfúria demorou, mas aparentemente abriu os olhos. Bora mexer no time. Agora vai dar bom, hein? Te amo, Galo. Vai, vai dar bom, velho. Agora tem calma, velho. Tá mexendo. Tchau. Tchau.